Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijou aqui na área. Espero que você esteja bem. Faz tempo que eu não apareço aqui para gravar esse tipo de conteúdo aqui. Então, vamos lá. Vou deixar a tecnologia me ajudar aqui. Arrumar a luz. Pronto, bora. Seguinte, antes de eu falar dessa estratégia, a estratégia é voltada para over um e-mail. E ela tem duas maneiras de você operar. Uma sem site de análise e outra com site de análise. Mas eu confesso que o site de análise vai te ajudar nas duas, tá? Mas antes disso, aqui na descrição está o meu grupo grátis. Cara, a gente está com uma assistividade muito, muito boa no over dois e-mail. É gratuito. Então, é só você clicar e entrar. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Curte o vídeo para me ajudar. Me dá essa força aí, jogador, beleza? Me ajuda a te ajudar. Bora lá. Bom, a primeira técnica que eu vou mostrar é a que precisa do site de análise. Bate muito, beleza? Então, eu vou aqui na cara do site de análise. Horários, multi-horários. Horários, vou pôr aqui o modo compacto. Vou selecionar aqui o mercado de over um e-mail. E vou selecionar aqui a odd do mercado, beleza? O que é importante, tá? Eu vou deixar o link desse site aqui que eu uso na descrição. Ele está custando 30 reais por mês. Mas qualquer um serve, tá? Não precisa ser esse aqui. Se você tiver um site de análise, qualquer um serve. Então, eu vou selecionar aqui todas as odds de 1,50 ou mais. Beleza? Então, vamos selecionar as odds de 1,50 ou mais. Deixa eu ver se passou alguma. Acho que não. Se passou, eu corri. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar, focar aqui na Premiere. Se você observar, normalmente, você vai esperar duas entradas que deram red de 1,50 ou mais, beleza? E aí, a partir disso, você vai começar a entrar. Então, aqui vieram dois heads. Aí, na nossa primeira entrada, deu green. E aqui, dois heads, green. Aí, tem que esperar dois heads. Aí, esperamos dois heads. E aqui, deu red. E aqui, deu green. Enfim. É o modo de boa de trabalhar, 1,50 ou mais. Se você esperar duas para meter essa trava de segurança, aí, como você vai cobrir? Como você vai fazer, gerir o seu dinheiro? É com você. Mas, se você esperar duas vezes e entrar depois, você vai conseguir bem. Só não vai cruzando as ligas, né? Então, por exemplo, você está analisando a Premiere. Pô, fica só analisando a Premiere. Não vai, tipo, ah, deu red aqui, aí eu vou na Euro, aí depois eu vou na Copa. Que a análise não é assim, tá? A análise é você esperar dois heads em sequência, de 1,50 ou mais. E aí, depois entrar no over 1,50 ou mais. De 1,50 ou mais. Fechou? Então, essa é uma dica, ó. Vou pegar um exemplo aqui ruim. Aqui, deu red aqui. Deu red aqui. A gente teria entrado aqui. Tomou um red na primeira, red na segunda, bateu na terceira. Com o board 1,50 ou mais, é tranquilo de cubrir, beleza? Então, essa é a primeira dica. Essa dica precisa, né, de um site de análise. Então, vamos lá agora para a outra dica. A outra dica é muito simples. Você vai ver aqui no futebol virtual, vai selecionar todas as ligas, todo dia, mesmo dia e horário. Eu vou até fazer uma entrada aqui para ver se a gente pega um green. A gente vai selecionar aqui gols mais ou menos. E vai ver a menor, as duas menores odds de 1,50. Então, nesse caso é 1,33 e 1,30. Acho que vão ser as menores mesmo. Então, dificilmente vão ter as menores do que essas, beleza. Vou fazer a nossa entrada aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui quais foram os nossos... Então, o nosso jogo é o do Norwich e o do Newcastle. Vamos esperar o nosso jogo. Faltam só dois minutinhos. Vou esperar o nosso jogo para a gente acompanhar junto, beleza? Eu vou deixar o vídeo rolando aqui para não ter nenhum corte. Qualquer coisa, você vai acelerando o vídeo. Acelerar o vídeo aqui, ó. Aqui no canto inferior, direito, né, de quem está assistindo, vai estar um... Direito ou esquerdo? Agora eu fiquei na dúvida. Vai ter uma engrenagenzinha. Você clica lá e muda a velocidade do vídeo, beleza? Aí você já vai chegar no jogo. E aí a gente vai ver se a gente consegue pegar o nosso sub-green. Essa duplinha é para pegar... Tentar pegar uma odd um pouco maior, né? Porque a odd de um... De eu ver um e-mail, ela é bem... Meio pequena. Então, quando a gente faz a dupla, ela fica... Fica melhor, beleza? Então, é Norwich e Brighton, nossos jogos. Faltar um minutinho só. E aí, se não bater, a gente vai cobrir, né? Vamos cobrir. Então, vamos até já preparar uma eventual cobertura. Que vai ser aonde? Aqui, 33... Opa! Vou botar essa ligazinha chatíssima, mano. Toda hora atualiza isso. Então, a nossa cobertura vai ser... No 33 aqui. E a outra é... 36, beleza. Modinho 81. Vamos esperar para ver se a gente vai precisar, né? Cobrir ou não. Espero que não. Mas se precisar, a gente cobre. A gente mostra aqui para vocês. Ao vivo e a cores. Digamos assim, né? Deixa eu arrumar aqui as paradas. Beleza. Nosso jogo é... Norwich e Wolverhampton. Norwich e Brighton. Então, nosso jogo aqui. Beleza. 3 segundinhas. Então, Norwich e Brighton. É o jogo 2. E o jogo 4. Eu não gosto de cobrir dobrando, tá? Então, se ele é ruim, eu não vou entrar com 1,50. Vou entrar com um valor menor. Rolou a bola. Bora lá, Brighton. O jogo do Brighton já saiu um golzinho. Agora a gente precisa que saia aqui também no Norwich. O jogo do Newcastle e Brighton já bateu. Agora é só. Estamos pelo jogo do Norwich. Vamos assistir o jogo do Norwich, rapaziada? Vamos lá assistir. Cadê o jogo do Norwich? Vamos assistir. Vamos ver se vai dar green ou se vai dar red. Já que o outro jogo já bateu o intervalo. Não está com uma careta muito buena. Uh! Vou entrar com 1,25, que eu acho que não vai bater. Aqui, ela não vai bater, já está acabando. Só para você... Ai, está travado. Não sei se vai ter mais um lance, mas eu acho que não. Deixa eu só ali ver se volta. Aê, caralho! Bateu! Uh! Mas só para continuar. Bateu, beleza. Eu entrar com 1,25 para recuperar. Ou seja, eu teria gasto 2 reais e ganharia 30 centavos. Então, a partir do momento que eu erro a primeira, como bate muito na primeira, como... A partir do momento que eu erro, eu tento só ir recuperando e ganhando muito pouco, tá? Eu não costumo ir dobrando, não, senão quebra a banca. Fechou? Mas deu certo. Pegamos o nosso green. Espero que essas dicas aí te ajudem. Curte o vídeo. Se chegou até aqui, se inscreve no canal. Dá aquela moral, fechou? Valeu! Tchau!